Ah, o Snoop Dogg que tá na cadeira. Ih, travou. Travou. Olha a skin do Snoop Dogg aí. Essa menina que eu não manjo quem é. Canta hip hop. Mas só pela skin do Snoop Dogg pra mim já vale muito, mano. Eu gosto do Snoop. Ela aí. Ah, os carros do... Igual do Snoop. É a skin do Snoop, velho. Vai ser do passe, velho. Olha os caras dançando, cara. A musiquinha. Puxa o cara. Snape's. Minigun voltando. Essa música é do Eminem. Speed flow. Tchau. 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 Tchau.